A soma dos infinitos termos, ó, soma dos infinitos termos de uma PG, tá ali a PG. Primeira coisa, soma infinita da PG. Essa questão tá trabalhando sobre isso, então vamos lá. Como é que é a formulazinha da soma infinita da PG? É o A1 sobre 1 menos a razão. Renato, eu vi no livro que a razão é Q, gente. Gente, a razão é qualquer letra. Você tem, eu uso R, você tem que saber encontrar a razão. Não tem jeito. Tá legal? Não adianta você, ah, eu sei como é que faz... Gente, tem que saber encontrar a razão. Tudo bem? É isso que você tem que saber. Então vamos lá, você precisa do A1 e da razão. O A1 você já tem. É a raiz de 3 sobre 2. E como é que se faz para encontrar a razão de uma PG, galera? Como é que se faz para encontrar uma razão de uma PG? Você pega... Deixa eu até botar aqui para ficar mais legal, para você ver melhor. Para você encontrar a razão de uma PG, você pega um termo, raiz de 3 sobre 3, e divide pelo que está antes. Raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Sempre pega o termo da frente e divide pelo que está antes. Por isso que eu falo que a Q tanto faz. Tá legal? Agora, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Raiz de 3 sobre 2. Qual é o inverso? 2 raiz de 3. Não é isso? Sempre que você tiver uma divisão de frações, você sempre repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Tudo bem? Aqui, ó. Vai embora. Vai ou não vai? Então, a razão fica o quê, galera? 2 terços. Então, essa é a razão. 2 terços. Ok, ok? Agora, que nós sabemos qual é a razão, podemos usar a formulazinha da PG infinita. Show de bola? Vamos lá. Soma infinita. Como é que vai ficar a soma infinita? Então, o A1, que é o A1, galera? Raiz de 3 sobre 2, sobre 1, menos a razão, que é 2 terços. Aí, é só fazer essa conta. Tudo bem? Então, vamos lá. Vem comigo. O que você vai fazer aqui? Aqui, você multiplica e subtrai, que está menos. E o de baixo tem que repetir, tá legal? Então, bota isso em dia, hein? Tem que estar com isso em dia. Raiz de 3 sobre 2, sobre 3 vezes 1, 3, menos 2, 1 terço. Ok? E agora, o que eu tenho que fazer? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a soma infinita vai ser raiz de 3 sobre 2. Qual é o inverso de 1 terço? É 3, né? E aí, a conta fica o quê? 3, raiz de 3 sobre 2. Matou. Show? Então, esse é o meu gabarito. 3, raiz de 3 sobre 2. Gabarito, letra D, marco V da vitória. Vamos à próxima questão. Show, né? Sensacional. Matamos aí essa questão sem estresse. See ya.